Você está vendo aqui um cocar, uma peça de artesanato vinda provavelmente do norte do país. Só que essa peça de artesanato bonita, assim um cocar, esconde um crime. E sobre esse crime nós vamos falar com o chefe interino aqui do Ibama de Cachoeiro, o chefe substituto, o Rafael, que vai explicar para a gente, Rafael, esse cocar aqui provavelmente teve a morte de animais. Quantos animais foram mortos para produzir essa peça aqui de artesanato? Eu diria que sem dúvida nenhuma gerou a morte de quatro espécimes de araras silvestres. Apesar de parecer que esse cocar veio apenas de uma, foi feito apenas de uma arara, na verdade se a gente virar aqui a parte dos fundos do cocar, a gente verifica que existem quatro espécimes de araras, sendo duas araras canindés, que tem um fundo amarelo, uma arara azul, que tem um fundo preto, e uma arara vermelha, que tem um fundo da pena vermelha. Então são quatro espécimes, sendo três espécies diferentes. E esse cocar aqui, no momento da apreensão, foi vendido por 500 reais. Estava sendo vendido por 500 reais no momento da apreensão. Então a gente verifica que o lucro e a demanda pela confecção e o comércio dessa arte plumária é muito superior à quantidade de penas que essas aves podem, em princípio, soltarem e os artesãos reaproveitarem na confecção dessa arte plumária. Então não solta naturalmente nessa quantidade? Naturalmente é impossível que esse cocar aqui tenha sido feito de penas caídas ao são. Então a gente pode afirmar com certeza que quatro espécimes de arara deram a sua vida para virar artesanato. Isso aqui é um absurdo. O artesão que for abordado, flagrado, com arte plumária, ou com qualquer parte de animal silvestre, ele vai responder por uma multa de 500 reais a 5 mil reais por cada item. E também vai responder criminalmente por uma pena de seis meses a um ano de detenção. E o consumidor que for flagrado também, possuindo, utilizando uma arte plumária, ele também está sujeito às mesmas penas. Quer dizer, é muito bonito de se ver, atrai os compradores, por exemplo, nas praças, aqui em Cachoeiro, por exemplo, a Praça Jerônimo Monteiro, mas é um crime. Então é um alerta, brincos, cocares, colares, isso tudo vem de animais que foram mortos. Então é um crime ambiental. Positivo. E aqui na Praça Jerônimo Monteiro, no ano passado, entre junho e agosto de 2011, nós fizemos a apreensão de alguns itens que estavam sendo expostos lá e três artesãos foram autuados e estão respondendo, junto ao Ministério Público, a questão, a pena criminal, seis meses a um ano. E foram autuados por 500 reais cada item que eles estavam comercializando. Rafael, no caso de fazer uma denúncia, como que a população deve agir, quando descobrir que o material desse está sendo vendido, está sendo comprado, comercializado, às vezes à luz do dia em praça pública? Sem dúvida. Se a população verificar que algum artesão está vendendo qualquer parte de animal silvestre, peço a gentileza e o favor de nos contactar através do telefone 0800-618080, fazer a denúncia, que no momento, assim que o IBAMA tiver conhecimento dos fatos, vai proceder a fiscalização e vai autuar, para impedir que esse crime e a morte de vários animais silvestres se perpetuem.